Música Olá, olá, pessoal! Sexta-feira, 3 de março de 2020, está começando mais um Jornal Virtual LTV. E hoje a gente começa o Jornal com uma notícia não tão agradável. Mato Grosso registra a primeira morte por coronavírus. A gente vai ver já já mais detalhes nos destaques de hoje. Fica com a gente, só aqui. Notícias de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Confere aí. O secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, confirmou hoje a primeira morte no estado causada pelo novo coronavírus. A vítima é Luiz Nunes, de 54 anos, da cidade de Lucas, do Rio Verde. 334 quilômetros de Cuiabá. Luiz era gerente de um supermercado no município e foi internado no último dia 29 de março, no Hospital São Lucas. Permaneceu internado por quatro dias, porém não resistiu e faleceu. Ele era hipertenso e diabético. Como ação preventiva de contenção ao avanço do novo coronavírus, a prefeitura de Cuiabá adotou o limite máximo de quatro horas de duração para os velórios realizados na capital. O horário de funcionamento dos velórios dentro do território cuiabano será das sete horas da manhã até as 17 horas da tarde, sempre respeitando a duração determinada. Em caso do sepultamento não ser efetuado até as 17 horas, a portaria estipula que os velórios deverão ser fechados e reabertos somente no dia seguinte. Com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas de combate em estabelecimentos comerciais do gênero alimentício, a fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública tem constantemente feito vistorias e realizado orientações para os proprietários de supermercados e congêneres como padarias e açougues. Desde o início da adoção dessas medidas determinadas via decreto, as equipes têm notado a dedicação e esforço do segmento para cumprir rigorosamente as determinações. Em resposta à pandemia do novo coronavírus, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, defendeu hoje que seja considerada uma saída diagonal do isolamento social com o retorno gradual de trabalhadores ao setor produtivo. Ele reafirmou, contudo, acreditar que o isolamento máximo, ou horizontal, é a medida mais adequada no presente. A Câmara de Comércio Exterior ampliou a lista de produtos necessários ao combate do novo coronavírus com redução temporária para zero da alíquota do imposto de importação. A resolução nº 28 foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Entre os produtos com redução do imposto estão tecidos para fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. Os casos de coronavírus no Brasil crescem rapidamente todos os dias. Com pouco mais de um mês após a primeira confirmação da covid-19, o país vem registrando alto número de vítima. Os números assustam e direcionam a uma pergunta. Quando será o pico do contágio por aqui? Especialistas têm feito análises na tentativa de prever quando será o estágio máximo. De acordo com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o país ainda está na fase de pré-pico da pandemia e acredita que o pico ocorrerá entre os dias 20 e 25 de abril. Veja a opinião de outros especialistas. A China registrou hoje 29 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, procedentes do exterior e dois de contágio local, no momento em que tenta regressar à normalidade ao mesmo tempo que previne novo surto. A Comissão Nacional de Saúde informou que os casos de contágio local foram detectados em Canton, a capital da província de Shandong, que faz fronteira com Macau, e na província de Lianning, nordeste do país. O Ministério da Saúde contemplou 32 municípios matogrossenses com 56 vagas para a contratação de médicos pelo programa Mais Médicos. Os profissionais que se cadastraram deverão se apresentar durante o período de 6 a 13 de abril aos municípios habilitados. As vagas estão destinadas para médicos com diploma revalidado no Brasil ou formadas em instituições nacionais de educação superior. A partir da próxima terça-feira, dezenas de milhões de brasileiros poderão baixar um aplicativo lançado pela Caixa Econômica Federal que permitirá o cadastramento para receberem a renda básica emergencial de R$ 600 ou de R$ 1.200 no caso de mães solteiras. O banco também lançará uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje, em primeiro turno, por 505 votos a 2, o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC 10 de 2020, do Orçamento de Guerra. Agora os parlamentares analisarão os destaques à matéria. Na prática, a proposta cria uma espécie de orçamento paralelo, ampliando enormemente a liberdade de uso de recursos pelo Executivo Federal. Vamos para o clima-tempo desse final de semana. Para sábado amanhã, mínima de 25 graus e máxima de 33 graus. Sol de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo aberto. Já no domingo, 25 graus como mínima e 34 como máxima. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Vamos para os casos de coronavírus de Mato Grosso e de todo o Brasil. Tivemos um aumento de 1.146 casos confirmados a nível nacional de ontem para hoje, totalizando 9.050 casos em todo o Brasil. Lamentavelmente, 359 óbitos. Olha, a gente teve um aumento de casos confirmados de mais de 15%. Foi o maior número até agora, desde o início da pandemia aqui no Brasil. E só em São Paulo registraram 219 óbitos e no Rio, 47. Sem dúvida alguma, São Paulo é o epicentro do Brasil, onde se concentra o maior número de casos de coronavírus. E o Dória está tentando fazer um trabalho excepcional para conter a proliferação desse vírus na capital econômica do nosso país. Vamos para Mato Grosso. Mato Grosso registrou 8 casos a mais notificados de ontem para hoje, totalizando 305 casos notificados. Pessoas com problemas respiratórios, problema no pulmão, uma morte, como eu havia dito no começo do jornal, e mais 3 casos confirmados, totalizando 44. 9 pessoas já foram recuperadas, gente. Todos os casos se concentram. 25 aqui em Cuiabá, 6 em Rondonópolis, 4 em Vazegrande, 4 em Tangará da Serra, 3 em Sinop, 1 em Lucas do Rio Verde e 1 em Nova Monte Verde. Olha, 57% dos casos confirmados ainda são mulheres. 31 estão se recuperando em casa e 10 estão na UTI. Sem dúvida alguma, a única saída, gente, é a gente se prevenir. O governador Mauro Mendes esteve hoje fazendo uma coletiva de imprensa e informou e reforçou a nova campanha do coronavírus com o uso das máscaras, seja ela as hospitalares e seja ela feitas em casa, que é super fácil de fazer. O nosso canal vai ter um vídeo explicando como é que você pode fazer uma máscara tanto com papel toalha como com aquele tecido que você tem em casa ali com duas liguinhas, dois elásticos, como alguns chamam, para se prevenir e não passar nem correr o risco de pegar o Covid-19, né? Então a campanha é Usem Máscaras, Fique Com Elas. Vários artistas se pronunciaram, parabenizando o governo do estado que usou aí um jargão da música do Lucas Lucro, que eu não me recordo agora no momento. Você cuida de mim que eu cuido de você, algo assim. Mas para a gente tentar relaxar um pouquinho nesse momento tão difícil com tantas pessoas que estão morrendo por conta desse vírus absurdo, né? Olha, eu desejo para vocês um excelente final de semana. Continue com a nossa programação, tanto no 19 News como no LTV. A gente está trabalhando firme e forte para levar todas as informações que você precisa saber para dormir informado e bem apartidário, bem tranquilo, num momento tão delicado que passa o nosso país e o mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Até segunda-feira aqui no Home Office. Mas todo final de semana, a nossa equipe de jornalismo e eu estamos ali firme e forte para levar mais informação de qualidade para você. 19 News e LTV, as melhores notícias para você. E aí E aí E aí E aí